Segue no campo de defesa, Danielson, filho do Negão, trabalha com Ferraz, o atirinho dos gols perdidos. Ele manda para Antônio, que recebe na metade do gramado do jogo, está 0x0. Lá vai Ferraz, o atirinho dos gols perdidos, abre na quarta zaga com Luan, que abre para Danielson. Danielson sai da primeira marcação, olha essa brincadeira com o Ricardinho, Ricardinho cheira gol. Lateral, lateral, recebe o Gabigol no campo de defesa, tenta escapar. Lua passou, bota na metade do gramado, o Tonhão faz a distribuição da jogada com o atirinho do gol pedido Ferraz. Ferra para Miquel, tenta sair do pedido, tenta ganhar a ponta direita. E derruba o Miquel, lateral para o Gabigol, cobra. Ele prefere marcar, falta. Tonhão já cobra, toca para Gabriel, recebe o Tonhão, para Gabriel, tenta escapar do pedido. Alexandre Bisteca na 72, chuta no Miquel e recebe o lateral. Vai acabar no campo de defesa. Abre o compasso para o Rei Sapinho, já na metade do gramado. Adriano atirindo da pelada por enquanto. Manda faz o lançamento para a Grêmio. Sapinho está na área, para fora! Passa tirando tinta da trave. Tiro de meta para André Bebel. O Sapinho estava sozinho, era para o botar mais aberto. Já está com um couro na mão. Taca a bola, toca para Luan, o Thiago Silva do Páquina 5. Recua novamente para Bebel, que lança para a metade do gramado. Recupera Guilherme Show, vai tentar o primeiro gol. Toca para Adriano. Adriano tenta escapar, bate no Denilson. Recupera Ricadinho. Alexandre, dá um tapa para Ricadinho. Ricadinho explode no Luan e lateral para o time de laranja 0 a 0. Lá vai Ricadinho. Tem o Alexandre do lado, já cobrado. Recebe o Alexandre. Tabela na direita, chuta! O Sapinho dá um desagueiro! Tiro de meta para André Bebel. Era uma chance de abrir para cá, estava sozinho no lance. André Bebel vai atacar com um couro na mão. Vai lançar no campo de defesa para Ferrai. Recupera Bebel. Bebel, olha o gol! Braço! Bula no final. O professor Ricadinho faz coraçãozinho para a noiva e para a torcida. E bota no fundo do babante ou no chute de longe. Uma entregada de paçoca do André Bebel. E o Ricadinho mete a bunda no meio e faz 1 a 0. Para o time de laranja, está na sua frente o time de verde. Alexandre já trabalha no campo de defesa para Pedro Dinamite. Ele ultrapassa a metade do gramado, sai da baquete do Denelson. Tabela com o Ricadinho, tabela com o Sapos que pede a bola para a Ferrai. Luan toma de conta da bola. Já lança para a panta direita, Denelson. Vai Denelson! Cruza! Miquel de cabeça, tiro de meta! Para César! Aqui está tranquilo! César já trabalha na metade do gramado. Lá vai Sapinho, trabalha com o Ricadinho e faz o giro da bola. Recua para Guilherme Show. Guilherme Show faz o lançamento, corta Gabigol. Isso é de um lateral, bate na lona. Adriano está com pressa, quer matar logo o segundo gol. Bota no chão. O Ismael está dormindo. Abre na metade do gramado, chega, Adriano. Chapezinho em cima do Pedro Dinamite. Tocou para a lua, corta Pedro Xerife. Isso é de escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver o que sabe. Cobado rápido. Lá vai Gabigol. Linha de fundo. Tonhão. A chance. Recebeu. Corta Pedro de novo. O Xerife Pedro Dinamite. Denelson vai cobrar o lateral pela esquerda. Toca para o capitão Thiago Silva do Paquim. Lança para a boca do gol de Gabriel de cabeça. Tira o lateral para o cima e de lancha bate na rede por cima. Vai cobrar Pedro Dinamite no seu setor esquerdo de defesa. Toca para o Reis Sapir no campo de defesa. Já vai tentar escapar da marcação. Pega a bola. Gabigol. Bate o Luan. Não tem dor não. Agora. Passa pela peradeira de fundo. Tira o de meta. Para fora. Perdeu o gol feito. O Denelson. Tira o de meta para o César. E o César tomando de conta da bola. No campo de defesa. Toca para Pedro Dinamite. Estão pedindo para tomar o gol. Esse time de lancha faz tempo que está pedindo para tomar o gol. Catimbo o jogo. Cadencei a partida. Trabalhando no campo de defesa. Chega a Miquel. Chega o Sapir para armar contra o ataque. Agora Adriano. Botou na frente. A chance. Santo Canhão. Limpou. Gabriel Fezio coste. Limpou. Adriano. Vai arrasar. Bola. 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 Bola no final. Adriano. Ele não está com o número da camisa. Mas veste a 9. Ele vai pedir música hoje. Adriano. Filho da Cão. Bota 9. Que não está com a 9. Mas ele veste a 9. Ele vai pedir música daqui a pouco. E bota novamente o time de verde e limão. Para sentar mais uma vez. E aí Adriano. Já preparou a música? Ou daqui a pouco? Daqui a pouco né? Cansou? E bota o time de verde e limão. Para sentar. Não vou parar a iniciada. Pedro já trabalha para o time que venceu. Parei a passada. Bota para o Sapir. Chega a força na carga. E vai recuperar. Já perdeu a bola para Pedro Dinamite. Vai carregando pela esquerda. Recebe o sapo. O sapo já no campo de ataque. Bota na boca do gol. Chega o robôzão. Olha o chute. Tira de meta. Segunda vitragem. Não foi nada. O rei dos lançamentos. Tonhão está no apito. Aumenta o poder de fogo do time de verde. Contra o time de lanja. Recebe o Júnior Santos. De volta ao gado. Escapa na metade do gramado. Abre para Rodrigo Branco. E corta Guilherme. O Ismael estava de primeira. Errado para Guilherme. Lá vai o atireiro musical do dia. Ultrapassa a meta do gramado. Sai da marcação do Adriano. Não tem ninguém para chegar. Recua para Pedro Dinamite. Abre o compasso. Toca para ninguém. Era para o Guilherme. Mas o Guilherme não chega antes. Já tem por sede lateral. Está escasso. Lionel. O Messi toca para Rodrigo Branco. O que tenta voltar para o Ismael. Recebe Rodrigo Branco. Chega Alexandre Bistec e acaba com a festa. Esse time de laranja ganha mais. Todo mundo briga com todo mundo. Esse time de laranja ganha mais briga. Mas a briga já era o... Lá vai. Recebeu. Rodrigo Branco. E é desamado pela Alexandre. Sapinho já tenta ligar com o Adriano. Já no campo de ataque. Chega Júnior Santos e se antecipa. Recupera a bola. Raio passa a meta do gramado. Abre para o Robozão. Cristiano Ronaldo do Morro. Já ouviu que estou na saúde. Então que aparece o Júnior Baiano. Limpa a jogada. Abre para Júnior Santos. Aumenta o poder de fogo. Abre na direita. Júnior Santos passou. Passa. Tirando tinta. Tiro de meta. Por cima do gol. César manda para a meta do gramado. Chega Júnior Santos. Dá um coxa na bola. Agora segura. O poder de fogo do time de verde aumentou. Paulo Vitor recebe do Rodrigo Branco. Recupera Leonel para João Vitor. Recebe Leonel. Ele já na meia esquerda carrega a pelota. Vai na sua habilidade. Vai ter que chamar para dançar. Toca errado para Guilherme Show. Ele passa a meta do gramado. Pisa na bola. Só tem dois. Contra três. Toca para o professor Ricardinho. Fez gol na parede passada. Olha o Guilherme. Juntou o fraco. Juntou as próprias pernas. Tiro de meta. Vai sete horas. Vai sete horas. André Bebel trabalha com o João Víctor Nassau. Seis e nove. João Víctor Nassau toca para Leonel. Leonel abre na esquerda para Paulo Vitor. Paulo Vitor tem o esmaior passando. Abre o compasso. Recebe o Rodrigo Branco. O Branco tem o Júnior Santos do lado na sete. Faz a jogada. Abre para Paulo Vitor. Paulo Vitor é fuzileiro. Limpa a jogada. Abre. Recebe Júnior Santos. Outro fuzileiro. Chance de gol. Trabalha com o Leonel. Que bate. Tiro de meta. Ricardinho no campo de defeito. Trabalha com o Alexandre Bisteca. Abre para o Rei Sapim. Sapim dominou. Bico da grande área. Chega a marcação do time de Danás. Você segue o jogo. Ismael já manda para a meta do gramado. O Paulo Vitor vai carregando a bola. De bico. Tiro de meta. Olha. Bateu na mulher. Olha. Está na hora da lona. Está na hora de trocar a lona. Trabalha a César já no campo de defesa. Com o período dinamítico. O Adriano. O Adriano pisa na bola. Bota. Dá uma cavadinha para o Alexandre Bisteca. Bota no meio das pernas do Júnior Santos. Falta em cima dele. Empuxado pelo Júnior Santos. Perigosa. Adriano já cobra. Olha a bomba. Tiro de meta. Era o Pedro. Na seis. Jogo seguinte. Tiro de meta para André Bébel. Que vai cobrar para Júnior Santos. Trabalha com a mão. No campo de defesa. Para Júnior Santos. Na sete. Rodrigo Branco recebe na vinte e um. O tapasso é abertado do gramado. Aumenta o poder de fogo. Trabalha com Ismael. O Ismael que é elegante. Chega a marcação do Guilherme. Dá o primeiro bote. Dá o bote de Danielson. Ele entrou no lugar de alguém. Quem foi meu povo? Entrou no lugar do Pedro. Guilherme já entrou. Já trabalha com o Sapo. Sapo para o Alexandre. Alexandre para André. O filho da camota. O tapasso é abertado do gramado. Bate no leão. Ele recupera. Dá uma cavadinha para Danielson. Tiro de meta. Apanha da bola. Substituição. Pedro Dinamite. Saiu para a entrada de Danielson no seu lugar. O Gabriel trabalha com o Paulo Vitor. Paulo Vitor trabalha com o camisa. Sete e Júnior Santos para Paulo Vitor. Paulo Vitor carrega a bola no campo de defesa. Para João Víctor Nassau. João Víctor Nassau para Paulo Vitor. Paulo Vitor vai tentar ultrapassar a bola na metade do gramado. Rodrigo Branco gira para cima do Ricardinho. Tem o Denecio marcando ele. Chega a espalha na defesa. Recupera o time de laranjar. Alexandre Bisteca. Dá de calcanhar para Ricardinho. Ricardinho para Alexandre. Jogando de líbero. Despacha para a metade do gramado. Chega o Garrincha do Parque. Mas agora vai para o Bebel trabalhar com os pés. Lá vai Júnior Santos. Júnior Santos recebe na metade do gramado. O rei Ismael. Olha a chance. Olha o presente. Adriano. Espanha o Bebel de mão trocada. É isso que eu tenho. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Ismael está voltando aos tempos de Andrés Pereira. E vamos ver quem sobe. Cobre o Sapinho. Taca para Alexandre Bisteca. Bisteca tem o Ricardinho mais atrás na metade do campo. Abre na esquerda com o Denecio. Para Ricardinho. Ricardinho já manda para a metade do gramado. Batendo o Ricardinho por último lateral para o time dividir. Cobre o lateral. Lá vai o Leonel. Leonel que é muito habilidoso. Encarna a marcação de dois. Toca para Paulo Vitor. Cuchilou Paulo Vitor. Bota já no campo de ataque. Adriano. A chance. Limpo. Deu a lenta. Rola no sapo. Ricardinho. É parada. Chega. Júnior Santos e Sérgio Escanteio. Lá veio o drone. Vamos ver quem sobe pela ponta esquerda. Tira o Esquinador. Professor Ricardinho. Ricardinho está apanhando para a Luna ali. Ricardinho está apanhando para a Luna. Então eu vou dar uma ajudinha. Levantou o Ricardinho. Toca para a Guilherme Show. Trabalha a bola. Alexandre Bisteca. Já no campo de ataque. Olha a bomba. Isso para a mão. Olha aí, Bote. Bola só. Bola. No final. Goleiro cata a barboleta. Adriano que não está com a 9. Faz 1 a 0. E bota no fundo do Bote. Ele vai pedir música duas vezes. E o jogo segue. Time de verde e limão na sofrência. Time de laranja na alegria. Trabalha com o Paulo Vitor. Alexandre faz o corte. Lá vai Rodrigo Branco. Sapin. Sapin está dormindo. Sapin está dormindo em campo. João Vicky do Nassau. Tendo gol de empate. Lá vai Leonel. O habilidoso. Vai Leonel. Puxa a jogada. Júnior Santos recebe. Recebe. Toca para Paulo Vitor. Tendo a bola no campo. Júnior Santos. A bola cede. A bola vai pela linha de fundo. Tira de meta para César. Já já Pedro retorna o Gado. Já já retorna o Pedro Gado. Mas se vencer. Não é que está vencendo por 1 a 0. É lateral para Alexandre. Não tira de meta. Guilherme Chor recebe do campo de defesa. Com o Paulo Alexandre Bisteca. Pixa na bola. Lança para o campo de ataque. Chega Júnior Santos. Dá um cursi. E Ricadinho dá um tapa. Chega João Vitor. Dá uma sola. Chega Ricadinho de novo. João Vitor dá a sola. O Júnior deixa o jogo seguir. Toca para Ismael. Que toca na metade do gramado. Recebe Paulo Vitor. Limpa a jogada. Limpa o Adriano. Tenta bater na esquerda. Chuta no Guilherme Chor. Lá vai Rodrigo Branco. Chega Guilherme Chor. O xerife acaba com a festa. E ganha o lateral cedido pelo Rodrigo Branco. Guilherme Chor ajeita a bola para cobrar. Deixa com o Alexandre. Colchões Onix Tecnologia do Prazer. Adriano já no campo de defesa. Trabalha com o Alexandre. Dá uma de 3 dedo para a meta. No gramado do professor Ricadinho. De Nielson. Agitou para a hora. Esse aí o Adriano nem perdia. Tira de meta para André Bebel. Já está com a peteca e a faca e o queijo na mão. Paulo Vitor já trabalha já na metade do gramado. O Leonel recebe na esquerda. Carrega pela lateral. Escava da marcação do Guilherme. A tenta bater. Bolação. Lá no final. Ismael. O Júnior Baiano tira o dedo para o time de verde. Na 29 não. É pênalti. 1 a 1. Agora vamos ver quem faz o gol da vitória no cruzamento do Leonel. O jogo segue. Adriano vai tentar. Vai tentar o gol da vitória. O Tabara com o Ricadinho. Segue o líder. Guilhermechor recebe. Recua para Alexandre Bisteca. Bisteca toca para Adriano. Atirei no Fafari. Pediu o jogador. Bate. Passa pela linha de fundo. O Bebel estava acompanhando. Lá se tira de meta. De perna esquerda o Roberto Rive ali do parque. Bebel toca para Rodrigo Branco. Para o Leonel que deu o passe para esse aí que empatou o jogo. Ismael. Agora bate e recupera o Juvito. Vai tentar a virada. Vai tentar uma virada histórica para o time de laranja. Pedro está doido para voltar. Pedro está doido para voltar e não volta. Lá vai Alexandre. Chega. Protege do Leonel. Bota na metade do gramado. Lá vai o rei. O garrenjo do parque. Chega Ismael. Agora é matar o jogo. Leonel. Bate. Explode no Danielson. Lá vai o Leonel. Toca na esquerda. Poder de fogo aumentou agora. Poder de fogo do time de verde aumentou agora. Paulo Vitor trabalha na metade do gramado. Ismael toca para Júnior Santos. O craque da número 7. Bota no meio do campo para Leonel que gira para cima de dois. Sauda para Paulo Vitor. Sapin se antecipa. Recupera a bola. Pisa. Dá uma cavadinha. Bate no Paulo Vitor por último lateral. Quadrinhando. Botou. Olha o gol contra. Passa pela linha de fundo. Quase que o João Vitor faz contra. O próprio patrimônio. Escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe pela ponta. Esquerda. Guilherme Show. O gigante sobe. Tocou curtinha. Adriano. Dá o tapa de primeira. Rodrigo Branco. Agora o segundo contra está aqui. Bota para a metade do gramado. Chega o xerifão Alexandre. Bate na rede. Por cima da lateral. Alexandre. Pedra de fogueira. Quebra ossos. Júnior Santos. Trabalha com o Leonel. Já na meta do gramado. Agarrado pelo professor Ricadinho. Falta. Leonel coba rápido. Paulo Vitor. Tenta fazer o gol da vitória. Lá vai Rodrigo Branco. Só que o toque de primeira. Passou pelo Sapinho. Sapinho recupera. Adriano dá uma letra na bola. Esmaio. O Júnior baira no sede ou lateral. Adriano coba rápido. Está com peça. Quer o gol da vitória. Está um a um. Sapinho botou na frente. Guilherme. Agitou. Olha o rei. Para fora. Ele perdeu o gol feito. Era chance de matar o velho. Com o gol da vitória. Tiro de meta para André Bebel. Já comando. Tiro de meta para Júnior Santos. Já manda para a meta do gramado. Ismael. Vamos ver se chega. 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 Chega o Ricadinho. E recebe o lateral cedido pelo Ismael. Para Pedro. Sai o Danielson. De novo. Volta o Pedro Dinamite. Júnior Santos recupera. Na metade do gramado. Sai da maquiagem do Guilherme. Olha a batida. Bate na bunda do Pedro. Sapinho recupera a bola. Gira as costas para Leandão. Escapa da marcação. Mais perto da bola para Ismael. Lá vai o Leandão. Ele é garçom. Espanha. César defende. E ganha o lateral Ismael. Time de vez de estar maduro em esse gol. Paulo Vitor. Bota. Ismael. Lindo de fundo. Cruza Pedro Dinamite. Cota passa pelo branco. Agora sabe valer qual contra o ataque. Chega Leandão e recupera. Lá vai o branco. Está em jogo. Está valendo. Limpou. Leandão. Não foi nada. Segunda metade do ovo e o pênalti. A Leandão vai puxar o contra o ataque. É puxado pela camisa. Abre para Ricadinho. Ricadinho cai pela meia. Abre na direita para Adriano. Dá o elástico em cima. Vamos ver o que o Tonho vai marcar. Vamos ver o que o Tonho vai marcar. Em cima do Adriano. Filma apenas o escanteio. Lá veio o Drone. Vamos ver quem sabe. Sapinho. Tiro de meta. A direita de Bebel. Lateral para o time de lancha no ataque. Troca. Tem o Rei atrás. Tem o Sapinho. Vai tocar no Pedro Dinamite. Ele recebe na quarta zaga. Já na metade do gramado. Lança. Bate no Rodrigo Branco. Júnior Santos recupera. Agora se vira. Segura o contra-ataque. Ultrapassa a metade do gramado. Rodrigo Branco. Toca de primeira. Júnior Santos toca. Tira o Pesasar com os pés. E o Rei Sapinho. Um xerife cortar. E André Bebel pega com as mãos. Já liga o contra-ataque. Já ouviu que o Tonassau recebe. Já na metade do gramado. Toca para Paulo Vitor. Aumenta o poder de fogo. Rodrigo Branco tenta a tabela. É empurrado com falta. Na minha frente. Mas vamos para os pênaltis. Um x um. Vamos para os pênaltis. Empate um x um. Time de Lança. Invicto na pelada. Vai para os pênaltis com o time de Vidi. Um x um. Vamos ver quem é mais eficiente. E vamos ver quem são os goleiros que vão se destacar. Esse aqui é eficiente na conversa de pênaltis. Esse é eficiente na conversa de pênaltis. É alternado. É alternado. Quem fizer o outro perder, acaba. Júnior Santos é eficiente na conversa de pênaltis. Alexandre Bisteca catimba. Oi? Assistência. Assistência. Bateu. Ele conta. César pegou. César no meio do gol. Vai bater Pedro Dinamite. Se fizer acabar. O Júnior Santos que era imbatível na comas de pênaltis. Pedro é a primeira na carreira. Está machucado a dela, Júnior? Está machucado a dela? Agora é Pedro Dinamite com a da BBB. O Ismael Catimba. Se fizer acabar. Se fizer acabar. Aí, Tonhão. Está o cartão, Tonhão. Pode dar cartão, Tonhão. Pode dar cartão, Tonhão. Pedro Dinamite. Autorizado. Lá vai Pedro. É para a Samara. É para a esposa. É para as filhas. Bateu. Acabou. Pega a porra. Segue. Pega o meu, caralho. Segue. Segue o líder, porra. Segue o líder. E bota o time de verde limão para sentar mais uma vez. Agora sim, Adiano. Tem que respeitar o pai, rapaz. Repete aí. Tem que respeitar o quê? Tem que respeitar o pai. Machucado dos dois joelhos, coluna. É quase o pau que ele não está prestando também. Até agora, o craque da pelada até agora. A marca do Cabral, viu? A marca do Cabral. Até aqui, o craque da pelada de hoje. E aí? Segue o líder. Segue o líder. Está valendo. Está valendo. Senta o time de verde.